MÚSICA Pavão misterioso Pássaro fofoso Tudo é mistério Nesse seu voar Mas se eu morresse assim Quantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão misterioso Meu pássaro formoso No escuro dessa noite Me ajuda a cantar Derrama essas faixas Despeja esse trovão Derrama isso tudo não Que não é certo Muita história Nossa sorte nessa guerra Eles são muitos Mas não podem voar Muita história eu tinha pra contar Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência Você me apaixonei Quando eu me apaixonei Quando eu me apaixonei Amar a Zaya sonhei Zaya, Zaya, Zaya Zaya, Zaya Ainda Quando eu me apaixonei Quando eu me apaixonei Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando eu me apaixonei Quando chegou O cartabri Quando ouvi Prince Dancei Quando o olho brilhou Entendi Quando criei Asas Voei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Estava aqui Quando me achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a Zaya Sonhei Zaya, Zaya Ainda Tu Amar a Zaya Sonhei Zaya, Zaya Ainda Tu Amar a Zaya Sonhei Zaya, Zaya Bonito, babá Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro De um tamborim Tá legal Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro Sem preconceito Sem preconceito Ou mania de passado Sem querer ficar Do lado de quem não Quer navegar Faça como um velho Mariel Que durante o neveu Leva o barco Devagar Faça como um velho Mariel Que durante o neveu Leva o barco Tá legal Tá legal Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro De um tamborim Sem preconceito Ou mania de passado Sem querer ficar Do lado de quem não Quer navegar Faça como um velho Mariel Que durante o neveu Leva o barco Devagar Faça como um velho Mariel Que durante o neveu Leva o barco Devagar Não sou eu Não sou eu Quem me navega Quem me navega É o mar Não sou eu Quem me navega Quem me navega É o mar É ele Quem me carrega Como nem fosse Leva o barco É ele É ele Quem me navega Como nem fosse Leva o barco E quanto mais Renda Mais Pra nunca mais Terce Essa viagem Essa viagem Que faz Que me carrega Como nem fosse Leva o barco A rede do meu Parece a de um pescador Quando retorna vazia Vem carregado de dor Vivo no rei De moinho Deus quem sabe O que ele faz A onda que me carrega Ela mesma É quem me traz Não sou eu Quem me navega Não sou eu Quem me navega Quem me navega É o mar É ele Quem me carrega Como nem fosse Leva o barco É ele Quem me carrega Como nem fosse Leva o barco Alguma coisa acontece No meu coração Só quando cruza a Ipiranga Com a Avenida São João É que quando eu cheguei Por aqui Eu nada entendi Tatuada vazia Completa De tuas esquinas A desalegreza discreta De tuas meninas Ainda não havia Paranita ali A tua mais completa Tradução Alguma coisa acontece No meu coração E só Quando cruza a Ipiranga Com a Avenida São João Quando eu te parei Frente a frente Não vi o teu rosto Chamei de mau gosto Que vi De mau gosto Mau gosto É que nasci Só acha feio Que não É espelho Que a gente É uma roca Ainda não é mesmo Velho Nada do que não era antes Quando não somos Mutantes E foi um difícil começo A parte do que não conheço Que vem de outro sonho Feliz de cidade Aprendi depressa A chama De realidade Porque é isso O avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo atrevido Nas filas Das filas Favelas Da força Da grana Que ergue E destrói Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe Apagando as estrelas Que eu vejo Seja Teus poetas De campos Espaços Teus Oficina De florestas Teus Deuses Da chuva Pan-América De Áfricas Utópicas Do mundo Samba Mais possível Novo quilombo Desolvi Os novos Baianos Passeiam Na tua garoa Os novos Baianos Que podem Curtir Boa Boa Eu fico Com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza De ser Um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor De ser Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita É bonita E é bonita E a vida E a vida E a vida O que é De caiado E o irmão Ela é a batida De um coração Ela é um Deus E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria Ou lamento O que é O que é Meu irmão Há quem fale Que a vida Da gente É um nada No mundo É uma força É um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale Que é o sopro divino Mistério profundo É um sopro Do criador Com atitude Repleta de amor Você diz Que a vida É viver Ele diz Que a vida É prazer Ela diz Que dele É remover Pois amada Não é E o verbo É sofrer Eu só sei Que eu confio Na bolsa Na bolsa Eu ponho A força Da paz Somos nós Que fazemos A vida Como der Ou puder O que quiser Sempre desejada Por mais Que esteja Errada Ninguém quer A paz Só Só Saúde E sorte E a Pergunta Roda E a Cabeça Agita Eu fico Com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita Tudo é bom Viver E não ter a vergonha De ser feliz Tentar E tentar E tentar A beleza De ser Um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor Encerrar Mas isso Não impede Que eu Repita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é bonita A minha alegria A minha alegria Travessou o mar E a corona Passaram Fez um desembarque Facilente E o maior show Da porra Será Que eu serei O dono Dessa festa É bonita Um rei No meio De uma gente Tão potesta Eu vim Eu vim Descendo a serra Cheio de euforias Para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia Hoje é dia Do riso Chora Peguei o meu samba Pra mãe de santo Rezar Contra o mal Olhado Carrego Eu pato Acredito 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 Ser o mais valente Nessa luta Do rochego Com o mar E com o mar Hoje é dia De quem? Eu quero rir E a tristeza Diga espelho meu Diga espelho meu Se a nave de Alguém mais feliz Que eu Diga espelho meu Se a nave de Alguém mais feliz Que eu Não posso ficar Em mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas pode ser Moro Desde a semana Se eu perder esse trem E sai agora Às onze horas Só abriu-me-te E além disso E além disso Que eu Tenho outras coisas Que a mãe não dorme Quando eu não chegar Por quê? Só abriu-me-te De quem? Tenho de minha casa Pra morar Sou um filho De quem? Tenho de minha casa Pra morar Viva a nossa música popular brasileira Quanto tempo o coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Um aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres milhões E ser sozinho Na soledade Casa Descansa O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está O amor é feito De paixões Quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar O amor É feito De paixões Quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Qual é triste E a tristeza Bendicando Um sorriso Percebo procurando A luz Da imensidão Do paraíso Quem tem amor Na vida Tem sorte Nem a fraqueza Sabe Ser bem mais forte Ninguém pode dizer Onde a felicidade está O amor É feito De paixões Quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos O sinônimo De amor É amar O amor É feito De paixões Quando perde A razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar Os seus segredos O sinônimo De amor É amar Valeu, rovado Procurei O meu amor Aperiado Apenas apanhei Na beira Apenas apanhei Na beira O táxi Pra canção Não dá Bela, linda Criatura Bonita E nem menina Nem mulher E tem esperto Seu rosto De neve Nem menina Nem mulher Apenas apanhei Na beira O táxi Pra canção Não dá Apenas apanhei Na beira O táxi Pra canção Não dá Pela sua Cabeleira Vermelha E pelos Raios Deste Sol Milaz Pelo Pai Que tem rosto Cê Anvelha Pelo Raios Deste Sol Apenas apanhei Na beira Apenas apanhei Na beira Música 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 Obrigado, gente Até uma próxima, se Deus quiser Obrigado, Luiz Antônio, pelo convite Parabéns Foi uma bela festa Fui desanimado, meu irmão Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigado demais Sena e Vavá, meu filho caçula Obrigado a vocês pelo carinho Até uma próxima Se Deus quiser